E agora, vamos colocar em tela cheia por aqui, junto com o Alan Jones do lado, a nota que saiu agora há pouco. Agora há pouco, do Cruzeiro de Arapiraca. É bomba, bombástica. Para o ouvinte que está nos assistindo agora, para você que está em casa pela NNFM, para a galera que está também nos assistindo aqui pelo NN Play, a nota está na tela para você acompanhar de perto. A nota está na tela para você acompanhar de perto e ler também com o amigo Alan Jones e trazer as novidades de agora há pouco. Fala, Alan. Olha, Tony, eu não vou ler aqui na íntegra, porque a nota está explícita aqui. Vou resumir para o torcedor entender melhor. O Cruzeiro está acusando o CSE de ter fraudado os contratos dos atletas. Ou seja, segundo o Cruzeiro, os jogadores do CSE não estão com a carteira assinada. Por isso, eles não podiam enviar os contratos para a CBF antes do início da Copa Lagoas. Pelo menos durante a competição, até o prazo que era válido para escrever jogadores. Isso é uma denúncia muito séria. Eu falei agora com o presidente do Cruzeiro, o Natan. Ele me passou o contato do Menaldo, que é do Departamento Jurídico. A gente está aprendendo a informação melhor. Olha, isso é uma bomba. Inclusive, o Cruzeiro já entrou com um aliminar no TJT, aqui em Maceió, para suspender a Copa Lagoas e anular o jogo do último sábado contra o CSE. Ou seja, se o TJT atender a se eliminar e der uma posição favorável ao Cruzeiro, o jogo de amanhã pode nem ocorrer entre Asa e CSE. Isso é uma bomba, porque é algo muito sério. Se realmente for comprovado, aí a gente já está falando de crime de falsificação de documentos. Já amplia a esfera jurídica. A gente sai da esfera desportiva para a esfera criminal, esfera cível. Dá até caso de polícia essa situação, Vitone. Ô, Alain, para que a gente entenda melhor aqui, a acusação que faz o Cruzeiro em relação a esses atletas do time do CSE que não têm carteira assinada. Pelo que eu entendo, e você pode explicar melhor, que você fez parte da assessoria de comunicação da Federação Alagoa do Futebol, diga-se de passagem, que é um trabalho brilhante lá na assessoria e teve acesso também a essa documentação. Até onde eu tenho conhecimento, a CBF, ela não registra o jogador se não tivesse a carteira de trabalho assinada. Porque ela exige, inclusive, o contrato do atleta junto com a carteira de trabalho anexada e as duas no mesmo tempo. A carteira de trabalho tem que estar assinada com a mesma data do contrato. É assim ou não? E como é que esses jogadores atuaram se esses jogadores não estavam inscritos na Confederação Brasileira de Futebol? Não tiveram os nomes publicados no BID? É basicamente isso, Alain? Ô, Clefânio, na verdade, eles fraudaram a documentação de acordo com a nota do Cruzeiro. O que foi enviado para a CBF, a CBF deve ter recebido... Só para a gente entender, os clubes, cada um, eles possuem uma senha de acesso ao sistema da CBF. Nesse sistema, ele vai escrever os jogadores, eles enviam a documentação. A CBF analisa. Estando tudo certinho, a CBF publica no outro dia o nome do atleta no BID. Isso aí está bem claro. Pelo que o Cruzeiro falou aí na nota, o CSE mandou essa documentação, mas essa documentação fraudada. É um caso maior, é um problema maior do que a gente imagina. E outra, a informação que eu obtive do Cruzeiro agora é que o Cruzeiro recebeu as provas, já deu entrada no TJD. Acho também que esse caso deve ser investigado pela Polícia Civil, pelo menos eu imagino isso. Eu estou entrando em contato e você aí, Clefânio, que tem também um acesso grande ao Cruzeiro, pode também nos ajudar com o Bernaldo, que deve responder aí pelo Departamento Jurídico do Cruzeiro. Ele é presidente do Conselho. Ele é uma denúncia muito séria. O Bernaldo é presidente do Conselho. Ele é muito sério. Pois é, foi o Natan que me passou contato do Bernaldo. Acho que o Bernaldo pode nos ajudar melhor. Inclusive, a gente pode até tentar a participação do Bernaldo ainda no futebol show, para ele entrar ao vivo e explicar melhor. Porque, pelo que eu estou entendendo, nessa nota do Cruzeiro, houve uma falsificação de documento. E aí, a informação que eu tenho é que essa falsificação ocorreu com todos os jogadores. Não foi só com um ou com dois, não. Foram com todos os jogadores, de acordo com a informação do Cruzeiro. É muito complicado isso. E, assim, sabe, isso nos deixa triste. Porque, se realmente estiver acontecendo, o caso é muito sério. A denúncia é grave e é muito séria. Porque, na verdade, o que diz a nota aqui, realmente o torcedor pode acompanhar de perto, é que tem que ser anexado o contrato, né? Tem que ser anexado o contrato junto à carteira. O CSE pode ser rebaixado no Campeonato Alego Ano. Exatamente. Porque também... Rebaixado e, se for rebaixado por conta disso, pega uma punição de três anos e multa pesada, né? Inclusive, eu vou confirmar isso melhor, mas o CSE pode passar até um tempo sem disputar nenhuma competição. Ô, Alain, e os seus dirigentes também, porque o clube e instituição não é ele que fralda. Se isso for verdade, alguém fraudou. Então, se isso realmente estiver acontecendo, se isso for comprovado, olha, paciência, mas estão brincando de fazer futebol. Eu não quero crer que seja diferente. Agora, se o time do Cruzeiro entrou com essa solicitação junto à Federação Alagoana, mais específico ao TJD. Se isso aconteceu com o CSE, a paciência, aí é brincar de futebol e alguém vai ter que responder. Até ser banido do futebol. É, porque só pra que... O Alain não passou a nota inteira, mas pra o ouvinte entender em casa, né? Pra o pessoal que tá nos assistindo lá em casa, o Cruzeiro, ele diz o seguinte, que recebeu uma denúncia que vários atletas da equipe do CSE, do Tricolor de Palmeiras dos Índios, atuaram irregularmente na partida do último sábado. Então, se foi na partida do último sábado, não foi no campeonato alagoano. Diga-se de passagem, na Copa Alagoas apenas. Na Copa Alagoas. Por isso que eu tô falando da questão da Copa Alagoas. Aí vem, a denúncia é que os jogadores do CSE, do Tricolor, não têm inscrição trabalhista. Se não tem inscrição trabalhista, não tem, não tá registrada a carteira. Ponto. Passamos a denúncia para a Federação Alagoana e também para o TJB de Alagoas. Porque cabe a nós, diz o Cruzeiro, uma vez que somos interessados em tempo hábil. Tem provas bem contundentes da existência de fraudes nas inscrições dos atletas nessa denúncia. A CBF exige que o clube anexe o contrato como prova de que fez a contratação do atleta. É que diz o Cruzeiro, não tem como falar de contrato de atleta profissional se não tem carteira assinada. Um dos requisitos para que o atleta tenha condições ou condição de jogo e seja inscrito federativamente é a carteira assinada. Diante dessa denúncia, o nosso departamento jurídico do Cruzeiro entrou com uma petição liminar junto ao TJB de Alagoas para a suspensão da Copa Alagoas até que o caso seja julgado e se comprovado a fraude foi solicitada a anulação da partida de sábado, dia 25 agora passado, entre Cruzeiro e CSE. Partida válida pela semifinal da Copa Alagoas. O que dá a entender é que foi apenas nessa partida. Por isso que o Cruzeiro está fazendo esses questionamentos e tem que... Aí a denúncia vem. Jogadores do CSE... A denúncia é que o time do CSE tem jogadores que a inscrição foi fraudada. Exato. Não é que foi só com o CSE. É porque... Aliás, não é só que foi contra o Cruzeiro. É que o Cruzeiro tomou conhecimento e como o Cruzeiro perdeu o jogo para o time do CSE automaticamente perdeu a classificação para estar disputando o título e tomou conhecimento, buscou provas e provocou a Federação Alagoana e provocou também o TJD. Agora, vale salientar que o ônus da prova cabe a quem acusa. Se o Cruzeiro está acusando, obviamente, acredito que tem provas, né, Alain? Olha, eu recebi uma nota aqui. Eu recebi uma nota agora há pouco agora do pessoal de Palmeiras dos Índios, da cidade de Palmeiras dos Índios. É o seguinte. A diretoria do CSE, do Tricolor de Palmeiras dos Índios, diz que nesse momento o seu grupo de jogadores o foco somente no jogo de amanhã. E o jurídico do clube e também como o contador do clube do CSE, do Tricolor de Palmeiras dos Índios, garantem que está tudo certo conforme manda o regulamento da competição. Essa nota vem de quem, Tony? Essa nota foi passada para mim, do pessoal da direção. Bom, a nota do Cruzeiro está aqui pedindo a suspensão da Copa Alagoas. No tempo hábil, ele está requerendo essa suspensão. E os jogos que o CSE fez anterior ao time do Cruzeiro, se ninguém entrou na Federação, ok. Agora, isso aqui compete tão somente a Copa Alagoas. O CSE está fora do campeonato alagoano na questão, se possível, se lá na frente vier uma questão jurídica. Agora, como o Cruzeiro soltou essa nota, como o Clevani falou, no campo jurídico cabe o ônus da prova a quem acusa. A nota do CSE está dizendo que os jogadores estão focados tão somente no jogo de amanhã e que o setor jurídico e a contabilidade deverá, consequentemente, entrar com as provas ou contraprovas nesse sentido. Aí, quem vai provar isso, primeiro, o Cruzeiro vai ter que mostrar essa documentação. E eu acho que, eu acho não, a polícia vai ter que entrar nisso aí também, a polícia civil. Por quê? Vai ter que ter um perito na polícia civil para avaliar essa documentação. No primeiro momento, Alain, quem tem que apresentar as provas é o Cruzeiro que está acusando. Exatamente. Daí, o TJD vai tomar as medidas necessárias e cabíveis. Na verdade, não pode fazer até então. A gente não pode fazer já juízo de valores. Porque quem tem que se... É, mas na verdade, na verdade, o TJD... É uma acusação de falsificação. Os peritos vão agir. Isso é sério. Os peritos, eles vão agir em cima da denúncia do CSE. Os peritos. Em cima da denúncia do Cruzeiro. Aliás, do Cruzeiro. Quem está recebendo a denúncia é o TJD. Exato. E a federação. E a federação. Se o TJD e a federação constatarem realmente que existe essa bagaceira toda aqui que o Cruzeiro está apresentando, aí os desdobramentos, olha... Até porque tudo hoje... Vai pagar quem cometeu. Até porque hoje tudo é digital. Tudo é digital. Pô, se é digital, se torna mais fácil. E a informação que eu recebi agora há pouco aqui no WhatsApp é de que essa denúncia foi encaminhada para a federação e para o TJD com provas. Todas as provas que tem o Cruzeiro em relação à acusação. A denúncia que está sendo feita. Então aí cabe as entidades competentes. Isso é muito grave. É muito grave. Se isso aconteceu... Cabe as entidades competentes. Meu amigo, aí é brincar mais uma vez de fazer amadorismo. É. Pelo amor de Deus. Isso não pode, rapaz. E assim, sabe? O que pode acontecer agora, realmente, é aguardar pelos resultados. Não tem outra coisa para depois acusar. Não, o TJD pode suspender a partir da manhã. Adiante as provas que recebeu, a partir da manhã pode ser suspensa. Mas aí eles vão parar para apurar o caso. Suspender para apurar o caso. Entendeu? Eu acho que nesse momento, viu, Clemão? Não é problema. Pela nota, claro que a gente tem que dar crédito à nota do Cruzeiro. Mas você tem um pouquinho de prudência também. Ele pede a suspensão da Copa. Para deixar o TJD se pronunciar e, consequentemente, a federação. Sim, sim. Um pouquinho de prudência. Não faz mal a ninguém. A nota está aqui. Não, não. Já está pública. E a nota perde a anulação do campeonato. Se a nota perde a anulação da Copa, tem que ser anulada a partir da manhã. A gente não pode aqui nem acusar, nem defender. Para que fique claro. Esperar as provas aparecerem. Exatamente. Para que fique claro para o torcedor, para quem está nos assistindo agora. Essa nota não é nossa, não é da NNFM, não é da NNPlay. Essa é uma nota do Cruzeiro, do Estrelado de Arapiraca. Soltou agora há pouco essa nota. Está no Instagram oficial do clube. O oficial do clube. Nós estamos apenas debatendo o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Fala, Dan. O Zé foi perfeito no comentário. Na medida que a gente dá todo o espaço para o Cruzeiro, a gente também tem que dar todo o espaço para o CSE se defender. Exatamente. Se o Cruzeiro acusa, o CSE vai se defender. Mas o que eu digo, isso é caso de polícia. Se há realmente... Porque pelo que eu estou entendendo é o seguinte, não tem como ele enviar o contrato sem o documento da carteira assinada. Se o número da carteira não foi assinada. Nela, sem o número da carteira. Ele falsificou o documento e mandou o documento falsificado. E a CBF aceitou isso. Outra coisa. Isso é muito grave. Outra coisa, viu, para a gente deixar claro aqui, essa nota está... O Cruzeiro soltou e está em tudo. Está no site dele, está em toda a imprensa de Alagoas. Agora, o dirigente do CSE tem certeza que está ouvindo a gente. É esse detalhe, Zé. Eu quero chamar a atenção agora, Zé. O microfone e o espaço do NN Play está aberto para vocês entrarem em contato com a gente. Pelo telefone da NN FM e também pelo NN Play. Seja os dirigentes do Cruzeiro também, né? Seja os dirigentes do CSE também, do Tricolor de Palmeiras dos Índios. Está certo? Então, os microfones estão abertos. A gente vai passar daqui a pouco o número do telefone. O Elton já está passando para a gente. Anota aí para o pessoal que quiser entrar ao vivo. A gente manda o link, né? E o dirigente do CSE está aberto aqui. 9. Anota aí para a galera. Vai passar agora? Vai passar. Está na tela aqui. 9-8-1-4-7-35-15. 9-8-1-4-7-35-15. Vocês podem passar também por esse WhatsApp para a gente entrar em contato também. E a NN FM e o NN Play, a gente já entra em detalhe e a gente já começa a discutir e falar mais sobre essa situação. Mas pelo que eu vi agora há pouco da diretoria também do CSE, a galera está apenas concentrada no jogo, mais nada no jogo do que o jogo. E está deixando apenas para a diretoria, né? Para a diretoria. O jurídico tem que agir, né? Aliás, para o jurídico e o contador. Ô, Tony, outra coisa. Eu, da minha concepção, o Cruzeiro não ia soltar uma nota dessa se ele não tivesse elementos necessários para soltar uma nota dessa. Primeiro que é muito grave o que ele está colocando aqui, né? E se ele não vai colocar de forma irresponsável, uma nota dessa só por conta do jogo. Se ele soltou, é porque alguma coisa ele tem elementos concretos para soltar. Tem outro número também para a gente passar para vocês aqui. O número da redação. 9-9-6-39-8-3-8-9. 9-9-6-39-8-3-8-9. Tanto o pessoal da diretoria do Cruzeiro como a diretoria do CSE. Se alguém de vocês está aqui, o microfone inteiro à disposição. Espaço aberto aí para as duas equipes, tá certo? Vamos dividir rede agora. A galera que está com a gente aí pela NNFM. A gente vai dividir rede. Vem agora o Saúde em Foco, né? Na NNFM, na 91FM. E a gente vai ficar só aqui pela internet. Galera, participa junto com a gente agora pelo NN Play apenas, tá certo? Um abraço para você de casa aí pelo NN Play. Vamos ficar agora, a partir de agora, só apenas pela internet. E vamos dividir rede a partir de agora, tá certo? 19 horas e 55 minutos. Vamos continuar por aqui pela internet falando de futebol. NN Play, a maior emoção do futebol do Brasil. 19 horas e 55 minutos. Alan Jones. A gente abre espaço para você também, Alan Jones. Para falar também ainda, continuarmos falando aí desses detalhes aí. Desse imbóglio, né? Que realmente está acontecendo aí a nota do Cruzeiro. Pode falar, Alan. Infelizmente, a gente acompanha. E o crime de falsificação dos documentos, infelizmente, é um crime muito comum. Isso acontece diariamente. A gente está acompanhando o noticiário nacional, local. Existem organizações criminosas especializadas em fraudar documentos, em fraudar cartões de crédito, em fraudar conta bancária através de telefone. Isso, infelizmente, existe. Por isso que isso pode ter acontecido, infelizmente. Agora, isso também, se aconteceu, tem que responsabilizar as pessoas do CSE que estiveram nisso aí. O departamento jurídico, principalmente o supervisor do futebol, que faz esse papel diariamente de poder encaminhar para a documentação, para a CBF, a documentação para a inscrição de atletas. Mas, enfim, o caso é muito sério. Acho que a polícia vai ter que entrar aí, o Cruzeiro vai ter que acionar a polícia, fazer um boletim de ocorrência, porque o caso é muito grave. E a gente pode... E olhem só, a gente primeiro tem que saber quantos jogadores do CSE, supostamente, tenham tido documentos fraudados, se eles só jogaram a Copa Alagoas. Porque se eles jogaram um alagoano, o problema vai ser também um alagoano. E outra, temos que lembrar que o CSE, ele escapou na última rodada, na primeira fase. Ou seja, o Aliança também vai entrar nesse meio aí, interessado em saber mais detalhes do caso. Porque se acontecer isso, o CSE perde os pontos, é eliminado a competição, e o Aliança acaba escapando do rebaixamento. Olha até onde isso pode chegar. Verdade. Então, no mínimo, tem que haver uma investigação por parte dos órgãos que estão recebendo essa denúncia na noite de hoje. A polícia tem que entrar no caso, Fleto. Não tem dúvida disso, tem que entrar mesmo. Tem que entrar no caso, tem que entrar. Tem que entrar no caso, para investigar. Somente a polícia civil vai ter a capacidade de fazer uma perícia, de poder averiguar as sinaturas. Porque aí, veja só, para o torcedor entender, como é que causa a fraude aí? Você vai ter a fraude de assinatura, você vai ter a fraude das carteiras de trabalho dos jogadores, da documentação de atleta. O caso é muito sério. Muito sério. José Oliveira, para a gente encerrar esse bloco agora, falando também desse assunto, e falando do jogo também, caso haja, de amanhã, a gente vai continuar falando. Temos dois minutos para a gente falar desse jogo, desse grande confronto, para a gente já... A gente já passou a denúncia do Cruzeiro, mas a gente vai falar também desse grande confronto de amanhã também. Por enquanto, está em pé. Tudo tranquilo, né, Zé? Olha, eu recebi aqui uma mensagem que diz o seguinte. Quanto a suposta situação... Deixa eu ver aqui. Quanto a questão... dos jogadores estarem regularizados junto à CBF, o cara diz que está tudo tranquilo. Agora, a parte administrativa cabe a um outro diretor. É isso que a gente tem que colocar aqui. Se o Cruzeiro está colocando essa nota aqui, ele tem que ter provas, né? E se tem... Já colocou a nota, agora... Agora tem um porém. Agora é uma pimenta muito grande. Agora tem um jogo de amanhã. E essa nota só foi colocada... O Alan... Essa nota só foi colocada pela diretoria do Cruzeiro depois que a denúncia foi feita na Federação e no TJD e as supostas provas que tem o Cruzeiro serem enviadas para essas instituições. Então, a partir da documentação enviada com as provas, houve a publicação da nota. O Alan falou sobre a questão do CSE. A nota diz o seguinte, viu, Tony? Rapidinho, Zé. Se ele falou exatamente sobre a situação do CSE e tal, de regularidade e tal. Porém, e se as provas do Cruzeiro não forem suficientes para essa tal denúncia? Aí já era. Aí como é que vai ficar a situação? Aí vira... Júri do Cruzeiro. Entendeu? Porque nós estamos apenas falando do CSE. No âmbito jurídico, passa a ser denunciação caluniosa. Quando você denuncia alguém de um crime e você não consegue provar o crime, então o processo é revertido para você, porque passa a ser denunciação caluniosa. Você envolve os órgãos de segurança, envolve a justiça em um caso que você não consegue provar. Eu estou falando isso porque a gente tem que olhar os dois lados da moeda. A gente não pode estar só porque o CSE é fraudou. É por isso que eu estou dizendo. É por isso que eu estou dizendo. Eu sei... Eu entendo. A diretoria não pode ser leviana de publicar, de mandar uma documentação dessa, publicar uma nota dessa, se não tem provas. Sem entender a necessidade da prova e da nota, né? Sim, sim, sim. Mas a gente tem que rever os dois lados, porque a justiça brasileira era dessa forma. Ela analisa... É em todo lugar, é assim. A análise dos dois lados. Pode falar, Zé Oliveira. E nós aqui, como instituição NN, a gente aqui não está nem acusando, nem defendendo. A gente está colocando tão somente, lendo a nota que o Cruzeiro soltou. Cabel Cruzeiro acusar e o CSE de Palmeiras se defender. E a nós passarmos a notícia sem aumentar e nem diminuir. Daqui a nota é pública. Aqui ninguém está acusando ninguém, nem defendendo ninguém também.